As privatizações, por exemplo, elas não foram adiante no governo atual devido ao Congresso ou devido à falta de clareza e falta de puxada de mensagem por parte do líder do Executivo, que é o Bolsonaro? Tem dois lados. Tem um lado o seguinte, os projetos foram para o Congresso e alguns estavam no Congresso. Então, o Congresso dita o ritmo. Então, o Congresso poderia ter aprovado. Como não era uma prioridade do Congresso, elas só seriam pautadas e aprovadas se fosse uma prioridade do Executivo. Nesse ponto, eu acho que o Executivo também falhou em não priorizar esses projetos. Aí tem uma série de circunstâncias, né? Não, estava priorizando outros, outras reformas estruturais e tal, e não entrou. Mas o fato é que não está no DNA, vocês são do Paulo Guedes e da equipe da economia e mais alguns outros ministros que podem acreditar nessa pauta. Não está no DNA deste governo, na redução do tamanho do Estado e a privatização das estatais. Embora constasse no plano de governo, não parece um assunto que está priorizado no governo. Então, é um ponto que poderia ser melhorado. Não está no DNA assim agora ou desde o início? Tu acha que... Em que momento que ele deixou de acreditar nisso? Eu acho que fazendo uma reflexão agora, eu acho que desde o início. Porque, geralmente, os militares, eles acreditam num Estado maior, né? Não necessariamente mais forte, né? Porque, às vezes, um Estado grande é um Estado extremamente fraco. Porque aquilo que é básico e não consegue fazer bem feito, prova disso, que no Brasil o Estado direito, o rule of law, a segurança, não existe, né? Em vários lugares você não pode ir, o Estado não entra. Então, o Estado brasileiro é muito grande e muito fraco. Mas tem alguns militares que pensam ainda que Estado grande é sinônimo de Estado forte. Ou sinônimo de Estado estrategicamente bem posicionado para a defesa nacional. Eu discordo... Entregar envelope. Entregar envelope é estrategia. Eu acho que o Estado brasileiro, ele cresceu muito, ficou muito fraco. Aí você tem áreas estratégicas que o Estado brasileiro não está, não domina. Parte de drones, pauta de tecnologia, de big data, parte de cibersegurança. Acho que o Estado brasileiro está atrasado nisso. Aí você tem lá o Estado brasileiro que tem uma gráfica que imprime papel moeda. Que está na contramão do mundo. O mundo indo para a moeda digital, bitcoin, etc. Só que para alguns militares é aquilo estratégico. Pô, se o Brasil entrar em guerra nós estamos perdidos, né? O cara que acha que papel moeda é estratégico e não acha que é estratégico, toda uma guerra cyber que vai ter, uso de drones em larga escala, parte de big data, parte de antecipação de problemas com base em dados e evidências, cruzamento de operações. Aí eu acho que a gente está realmente atrasado. Então me preocupa misturar um pouco essa parte militar civil com uma visão que é da década de 70 ainda, do Geisel lá, de que para ser forte eu tenho que ter uma núclebras, eu tenho que ter uma eletrobras, eu tenho que ter uma telebras, uma petrobras e não necessariamente ter o conhecimento, deixar esses ativos serem desenvolvidos pela iniciativa privada e eventualmente se tiver uma guerra eu vou lá em campo. Pô, existem instrumentos legais para isso. Entendeu? Agora o Estado fica mantendo um ativo deficitário por 40 anos porque vai se um dia entrar numa guerra criativo tem que ser nosso. Pô, criativo vai ser se precisar ser, quer dizer, tem outros instrumentos contratuais, legais e constitucionais que tu pode fazer o controle desses ativos em um momento de extrema necessidade. Então, pô, vamos pensar de forma mais inteligente, estratégica, dispersa. do que uma mentalidade que para mim está bem ultrapassada. Então, olhando esse DNA, que muitas vezes era o DNA dominante, não me parecia ser o DNA mais sofisticado e preparado para uma economia de asset light. Porque, pô, pega as grandes empresas do mundo, Uber, Airbnb, são asset light, eles não são donos do ativo, mas eles controlam os ativos, não sendo donos do ativo. Então, o Estado brasileiro poderia caminhar para um negócio muito mais asset light, controlando os ativos. A parte militar poderia ser muito mais estratégica, remunerando gente muito mais qualificada, mas sem ser dona do ativo. Então, eu acho que o Brasil ainda precisa evoluir na área pública para outros modelos para conseguir o mesmo objetivo. Eu acho que o modelo que ficou na visão de muita gente, do poder público, é que, pô, precisa ser dono do ativo. O cara, pô, não sabe o que está acontecendo no mundo, o mundo está caminhando para outro onde ele não é dono do ativo, mas ele tem as redes, ele tem os contatos, ele sabe, ele entendeu o funcionamento, a teoria dos jogos, muito mais do que o negócio de um título de propriedade. Então, esse tipo de debate eu senti muita falta e não vi umas pessoas que eu fiquei assim, muito sofisticado, um debate muito estratégico, segurança nacional, muito. Não era um discurso, quando eu participei, sofisticado. . . . A CIDADE NO BRASIL